Fala galera, tudo bem? Aqui é o DJ Will, instrutor da DJ Ban, e hoje estou aqui para falar para vocês sobre o Machine Jam, um controlador muito bacana da Native Instruments, que você pode utilizá-lo para controlar o seu Ableton Live. Muita gente não sabe disso, então se você está procurando um controlador com custo acessível, e que controle diversas funções do seu Ableton, como o Fader, os Pads e tudo mais, está aqui uma boa dica para você, Machine Jam da Native Instruments. O Machine Jam, galera, dispõe para vocês oito faders deslizantes que funcionam ao toque do seu dedo, não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui o LED se movimentando, mas ele é bem sensível, super prático de usar. Você também vai ter à sua disposição o controle do transporte do Ableton, então você pode acionar aqui a função Play, função Rec, Metrônomo, o Loop do Ableton e algumas funções a mais. Em cima, nós temos disponíveis aqui diversos Pads, que você pode controlar os clipes da sua sessão. E mais aqui à direita, nós temos aqui os Pads. Como todo Machine, ele dispõe de 16 Pads. Eu tenho carregado aqui no meu Ableton Live, um Drum Hack. Então, se eu acionar aqui no Machine Jam o Pad Mode, ele já vai me acionar aqui todos os samples que eu tenho ali carregados no Drum Hack. Para gravar com o Ableton e o Machine Jam é muito simples. Você pode acionar aqui a tecla Shift e segurar o metrônomo. E segurando Shift e Rec, a gente vai ter uma contagem de compasso de entrada e a gente pode começar a gravar. Para facilitar a sua gravação, vamos selecionar aqui o Kick. Eu dou como sugestão que você acione a tecla No To Repeat. A partir daí, você tem a opção de gravar de uma forma com uma quantização mais adequada. E fica mais simples, o seu workflow vai render um pouco mais, tá legal? Olha só. Vou desligar o metrônomo. Vamos selecionar aqui o nosso próximo instrumento. Colocar para gravar. Metrônomo ligado. Certo? Então, é muito simples utilizar esse controlador com o Ableton. Vamos dar uma olhadinha aqui em uma outra função que a gente pode utilizar com o No To Repeat. Vamos pegar aqui um... Vamos pegar esse Hi-Hat aqui. No To Repeat ligado. Aqui com esse encoder à direita, a gente pode regular a velocidade da repetição. Girando para a direita, ele vai ficando mais rápido. Certo? Vamos pegar o No To Repeat. Vou desligar o No To Repeat. Possibilidade que você tem com o Machine Jam, que é muito simples, é na questão dos clipes. Vou desligar aqui o Pad Mode. E aqui a gente tem o nosso primeiro clip. Tem algumas peças que eu gravei ali, por exemplo, que eu não gostei. Como os tons. Então, eu posso vir aqui em Duplicate. Seguro o Duplicate. E clico aqui. Ele já vai duplicar o meu clipe. A partir daqui, eu posso usar o modo Step Mode. E fazer a edição de modo simples. E fazer a edição de modo simples. Segundo clip. Vou pegar uma outra peça aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essas teclas azuis aqui, galera, são os velocities. Então, se você quiser fazer alguma coisa variando o velocity, aqui você tem as sensibilidades. Então, aqui eu estou usando um velocity um pouquinho mais forte. Vou criar aqui alguns bumbos com o velocity um pouquinho mais fraco. Vou fazer uma sequência aqui. Vocês podem ver que o LED fica um pouquinho mais claro também. Vou fazer uma brincadeirinha qualquer aqui. Vou pegar uma outra peça aqui. Vamos brincar um pouquinho com esse velocity. Vamos deixar ele desligar tudo aqui. Vamos lá. 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 Esse aqui também deixa um pouquinho mais fraco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, é muito prático. Você pode, inclusive, utilizar a machine para disparar os seus clips durante as gravações da sua música ou até em uma apresentação ao vivo, tá? Olha só. Apertando aqui a tecla 1, ele vai disparar o meu primeiro clip. Para fazer a variação para o segundo, eu tanto posso apertar o segundo clip ou a tecla 2. Certo? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, vamos voltar ali na tecla PAD, vamos pegar aqui o meu Snare, essa caixa aqui ó, e aqui segurando o SHIFT e o LEVEL. Vou fazer um clip separado aqui com ela no STEP MODE. Criar um terceiro aqui ó, Duplicate, vou desfazer o SHIFT, undo para desfazer, primeira tecla aqui ó, SHIFT, undo, eu quero duplicar o meu primeiro clip. E aqui também, beleza. Então é o seguinte... Ahn... Não se gravou... Não, não foi... Espera aí... Deixa eu desfazer aqui, vamos fazer de novo... Ok... Bad Mode... Bad Mode... Ok, então vamos lá... Eu tenho aqui o LEVEL... Que vai me dar os volumes... Se eu segurar o SHIFT LEVEL, eu vou ter aqui o comando... De pan... De pan... Tá... De centralizar, só dar um clique no meio aqui ó... Ele já volta... Como vocês podem ver, muita coisa a gente vai fazer utilizando a tecla SHIFT, tá? Presta bastante atenção... Aqui a gente tem a opção auxiliar... Então, se a gente acionar aqui o auxiliar, a gente consegue controlar as mandadas do Ableton, né? Aquela função SEND... Então vamos deixar esse beat aqui... Certo? Então eu tenho aqui o REVERB... E SHIFT auxiliar... Eu controlo... O SEND número 2... No caso aqui o DELAY... E TIRAR O REVERB... Beleza? Então... Aqui em cima a gente tem as opções com SHIFT... Para você utilizar... O DESFAZER, né? Seria o COMO DIZER, por exemplo... Você pode fazer pela própria machine... Você pode quantizar... Você pode quantizar em 50%... E uma função bem legal... Que a gente tem aqui... É... Aqui no meu grupo 2... Eu tenho carregado um SILENT... Ah... Deixa eu... Acionar ele aqui... Vamos colocar aqui no modo PAD... Tá? Como vocês podem ver... Agora ele acendeu de uma maneira diferente... Então... Aqui é como se fossem... Teclas... Tá? Eu coloquei ele aqui... Na... Numa escala... Não me lembro agora... Tá em... Lá menor... Né? Deixa eu aumentar o volume dele aqui... Opa! Para mudar a escala, galera... Você pode vir aqui, ó... Usar esse direcional... Tá? Para cima... Você muda... Os semitons... Deixa eu voltar lá... Para lá... De novo... Para a esquerda... E para a direita... Você troca... O tipo de escala... Se você quer uma escala pentatônica... Se você quer... Se você quer uma escala cromática... Você controla... É... Como você quer determinar... A sua escala... Que mais? A gente pode usar aqui o note repeat... Para fazer uma espécie de... Arpejo, né? Mas... Eu estou usando o arpejo do próprio... Silent... Então... Mesmo esquema aqui, ó... Do branco... Até o próximo branquinho... Nós temos... As notas... Que fazem parte da escala de Lá... Então fica mais simples também... De você criar uma gravação... Né? Vamos fazer uma brincadeira aqui... É só pegar o outro... Deixa eu desligar aqui... Os efeitos, né? Que a gente não está precisando de nenhum agora... Vamos pegar aquele primeiro beat que eu fiz... Vamos pegar aquele primeiro beat que eu fiz... Vamos lá... Vai yapmış... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ó... Vamos lá... Vemkoi... Vem... O que é... Vai... O que é que a gente quer... El... Ion bed beginner... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí essa mini dica, mas muito valiosa, um controlador super barato aí no mercado, de uma marca muito respeitada, que é a Native Instruments, e que você pode utilizar aí como tão sonhado controlador que você está batendo cabeça aí procurando no mercado, e que você vai ainda economizar uma grana, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho